Salve, salve pessoal, Eric aqui, o Warner Jungler da T1 lançou o Trandall, beleza? E eu vou falar sobre esse jogo pra vocês, fiquem até o final aí, né, que tem muita coisa legal que na minha opinião ele fez nesse jogo, né, e também foram duas composições, foi um jogo estrategicamente legal de assistir que teve no LCK aí hoje, né? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comente aí se você também achou esse Trandall do Warner brabíssimo, tá? Tá, primeiro pessoal, né, vamos ver aí já alguns lances do início da partida e tudo mais, os highlights aí do jogo, né? Mas eu queria que a gente desse uma olhada nas duas composições pra você tentar entender muito bem, né? Do lado esquerdo ali é a T1, né, vindo com a Gwen, Trandall, Ryze, o Mayushi de Jinx e o Keria jogando de Brown. A primeira coisa que eu noto nessa composição que é bem de boa da gente ver é que a T1 não tem engage nenhum, né? Então a T1 não é um time que ela vai conseguir de algum jeito, né, ir pra cima dos seus adversários. Mas ao mesmo tempo, se os seus adversários forem pra cima deles, eles têm uma Gwen que é muito boa pra essa situação, eles têm um Ryze que é muito bom pra essa situação e tem uma Jinx ali também, né, que pode ser muito boa também, além do Brown. Então é um time muito bom pra conter dano, né, pra quando o time adversário tá tentando dar o engage. Mas a Africa Freaks também não era um time que queria dar muitos engages, né? O Afeles é um dos AD carries que mais gosta de jogar nessa situação, né, que é uma situação onde você vai tá ali esperando, né, o engage adversário e tudo mais. A gente tem o Lucian tentando ali também, né, pokear alguma coisa. O Lucian é o único que pode tentar fazer alguma jogada, beleza? Então assim, né, foi um jogo realmente onde as duas equipes não tinham muitas formas de você iniciar uma teamfight. E acabou que a gente ia ter vários e vários lances muito cadenciados, como esse dos oito minutos que você tá vendo, né? O Aner vai, deu um pilar ali, fez com que a LeBlanc, né, tivesse que tomar um pouquinho de dano e fosse embora. E a gente vai ter, né, muitas teamfights assim. Isso é muito legal de entender também, né, num jogo onde os dois times não têm engage, não conseguem dar engage. Quem é que ganha? Quem é que tem vantagem? Né, isso é uma coisa bem simples. Quem chega no objetivo primeiro vai sempre ter vantagem. E olha só, a T1 chegou no objetivo primeiro, pilar do Aner ali, foi excelente, né, conseguiu esses dois primeiros abates e foi double kill ali pra Jinx, né, com as três kills que a T1 pegou. Então a T1, né, se colocou numa situação onde eles entenderam, os dois times não têm engage. Então tudo que eles precisavam de fazer era o seguinte, né, eles precisavam apenas de entrar, né, chegar antes nos objetivos, né, dominar a visão desses objetivos. Aí, a partir daí, eles forçariam, né, Africa Freaks a ter que dar um engage sem opções muito fortes ali pra poder conseguir dar esse engage. E aí, meu amigo, um pilar do Trundle já consegue garantir muito, né? Olha só o quanto esse cara foi chato no jogo inteiro, né? Sendo bem sincero, assim, cara, Trundle é um pique que já teve momentos que ele tava aparecendo bastante no competitivo, mas esse cara, o Aner, ele tava o jogo todo acertando sempre um pilarzinho ali pra atrapalhar o dash do Lucian, um pilarzinho ali que atrapalhava a lanterna do Trash e por aí vai, pessoal. A gente vai ter um jogo, então, no geral, bem cadenciado, né, olha só, essa playzinha dos 21 minutos, o Faker, ele é pego, mas ele consegue comprar muito tempo também. Então, eles acabam matando o Dredd e o Faker acaba morrendo depois ali, né, pro ultimate do Aphelios, né? Jogou muito bem ali o Aphelios nessa play também. Vai ter uma jogada muito legal aos 23 que mostra muito isso, né? Como que a T1 não tem muitas formas de engage. Olha só, o que que acontece, cara? O Brown, ele precisa de dar um flash e usar o ultimate dele pra tentar dar esse engage ali, né, contra os dois jogadores Africa Freaks que foram pegos, né? Acabou tirando só o flash do Lucian, não foi flash do Brown pelo flash do Lucian. Então, isso, pra vocês verem, realmente, a T1 não tinha formas de dar engage e a T1 vai identificando isso no jogo, né? Os dois times, na real, vão identificando e os dois times ficam fazendo essa dança, né, que eu falei que, estrategicamente, eu acho bonito que a gente teve aos 27 minutos, né? A T1 ali chegando no dragão e o Faker acaba usolando o dragão e a Africa Freaks indo pro Barão pra tentar beitar a T1, né, a tentar fazer o engage desesperador, né? Então, cara, é basicamente isso que rolou no jogo. Mas aí, quem tava realmente fazendo a diferença nesse jogo e carregando a partida pra mim ali era o One. Olha só o pilarzinho dele pra cima do King. Acabou bugando o dash ali. Teve lanterna do Reigns, né, mas a Gwen é um pick muito broken. A Gwen foi atrás dele e conseguiu a eliminação ali também. E essa jogada, pessoal, fez com que a T1 levasse, né, a T2 e a T3 também, até mesmo o inibidor ali da Africa Freaks com 28 minutos de jogo. Eu quase que eu falo aqui o inibidor cedo, porque a gente teve pouca ação até agora, poucas kills, mas não. Era um jogo que já tava muito na frente, né? Outro pick que é muito interessante a gente ver como que vai funcionar nesse jogo também é a Jinx Gumayushi, beleza? Inclusive, rapaziada, né, o Gumayushi tem um vídeo aqui no canal falando da Kalista dele, né? Ele pegou 12 de CS por minuto lá na solo kill coreana e eu falei um pouquinho disso, mostrei pra vocês verem como que ele farma tanto, né? O cara é realmente muito brabo. Então, já dá uma olhada nesse vídeo que eu vou estar recomendando aí no final, né? E, cara, era bem isso mesmo. A Jinx do Gumayushi, ele buildou de uma forma que foi muito inteligente também fazendo o canhão. Então, Eric, mas por que o canhão era inteligente nesse jogo, né? Atrasar a Infinity Edge, por exemplo, pra quarto item? Por que que isso era uma decisão interessante? Porque fazendo isso, ele ia conseguir, né, pokear, ele ia conseguir às vezes bater já de muito longe e era tudo que eles precisavam, né? Tentar de algum jeito dar um out-range aí pra cima desse time da Africa Freaks. E aí, pessoal, a T1 vai conseguir, então, controlar o jogo da maneira que eles querem, né? Eles pegaram a vantagem de gold, eles já estavam com a vantagem de mapa, agora eles só tinham que fazer o que eu falei, né? Entrar antes nos objetivos e conseguir garantir esses objetivos aí. 31 minutos de jogo, a gente tá tendo essa teamfightzinha. O Fly de LeBlanc vai usar o W dele. E olha quem aparece, é o Pilar do Trundle pra poder bloquear o W da LeBlanc e obrigar o Fly a usar um flash. Então, assim, é muito engraçado, né? Porque, tipo assim, cara, a gente vê às vezes um cara fazendo jogadas bonitas e tal com um campeão, né? E o do Trundle, cara, é o bonito a ver como que ele consegue controlar, né? O tanto de vezes que esse cara usou o Pilar, assim, mecanicamente de uma maneira impecável. Eu achei, assim, surreal. E aí, aos 34 minutos, a Africa Freaks tenta fazer o quê, rapaziada, né? Eles tentam fazer aquilo que eu falei. Já que eles não têm engage, nenhum time tem engage, eles querem obrigar a T1 a dar um engage ruim pra cima deles. Só que era um momento do jogo que a T1 já tava com muita vantagem. Então, a T1 consegue dar um bom engage, né? O Kena consegue bater muito com essa Gwen. O Gumayushi também tá gigantesco. E aí, foi barão da T1 e o jogo já tava nas mãos dele, né, pessoal? Vamos tirar agora, né? Esse jogo já acabou. A T1 tá com muita vantagem. Eles vão agora, assim, só puxar e ganhar essa partida. Eu queria falar um pouquinho sobre essa nova fase da T1 aí, né? Eles tiveram mudanças no elenco. O Teddy saiu e entrou o Gumayushi. O Gumayushi, na minha opinião, tá num momento incrível individualmente. O cara tá jogando muito e o Warner também. Os dois jogadores, né? Esses dois jogadores da T1, são dois jogadores mecanicamente muito bons. São jogadores novos também, né? São novatos. Ambos, né, são bem colocados na solo que o coreana. O Warner, se eu não me engano, tá ali no top 3. O Gumayushi tá ali no top 10. São jogadores que jogam muitas partidas no dia a dia. E estão realmente muito bem colocados. Olha lá, 41 minutos. O Leo, ele foi pego, o quê? No pilar do trando ali do Warner, né? Que acabou desencadeando toda essa teamfight. Então, tipo assim, era uma das poucas formas de engage que a T1 tinha nesse jogo. Que não é um engage forte. Tá longe de ser um engage muito bom. Era um pilar do trando. E mesmo assim, o Warner tava conseguindo dar conta do recado aí. Então, pra mim, assim, cara. Jogo sensacional dele. Ele foi impecável do início ao fim. Mecanicamente, o tanto de pilar que ele fez, né? Provavelmente, a gente não vai conseguir mostrar tudo aqui no replay. Mas, eu assistindo esse jogo ao vivo. O tanto de vezes que esse cara parou dash do Lucian. Parou dash da LeBlanc, né? Encheu o saco do Lissin ali. Parou dash do Lissin e tal. Foi fora de série mesmo. A T1, então, pessoal. Ganhou essa série aí por 2x1. E eles vão ficando melhor, né? Com a melhor colocação ali na tabela, né? Atualmente, eles estão com 8 vitórias e 5 derrotas. Estão na frente da Dalman, inclusive, né? A Dalman pode empatar com eles aí na próxima série deles. Enquanto isso, a gente tem Longshin e Djeng, né? Disputando esse topo da tabela da LCK. O que você acha que vai rolar nessa LCK, hein, rapaziada? O que você acha que vai levar esse título? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Um grande abraço pra todo mundo, então. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho